Pode ser que chegue um dia Fotografias, cartas que eu te escrevi E com os olhos cheios d'água Vai chorar então por mim Vai te dar uma saudade Do tempo que a gente viveu Vai ficar se perguntando Por que me deixou, por que me disse adeus Quando você estava indo embora Falei que ainda ia se arrepender E o desespero que sentia Todo amor que eu vivi Você ainda ia viver Não se importou com o que eu falava Me desprezou com um olhar tão frio Mas chegou a sua hora E se hoje você chora por tudo Que fez comigo Agora quer voltar pra mim E reviver a nossa história Um grande amor quando se acaba Não tem mais jeito Já é passado agora Essa foi a nossa história Essa foi a nossa história Essa foi a nossa história Só quem sobeu um dia sabe A dor do abandono de um grande amor A gente pensa que vai morrer e que o mundo acabou Mas tudo passa O sofrimento se acaba Lembranças, memórias É o que estou Hoje você chora Não estando ao meu lado O desespero e a dor De um amor que acabou Essa foi a nossa história Que há muito tempo Terminou Quando você estava indo embora Falei que ainda ia se arrepender E o desespero que sentia Todo amor que eu vivi Você ainda ia viver Não se importou com o que eu falava Me desprezou com um olhar tão frio Mas chegou a sua hora E se hoje você chora Por tudo que fez comigo Agora quer voltar pra mim E reviver a nossa história Um grande amor quando se acaba Não tem mais jeito Já é passado agora Essa foi a nossa história 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 Essa foi a nossa história